Ah, mas eu quero salvar! Lina. Ah, a menininha lá. O que aconteceu, né, com o Growlity? Eu ouvi Arcanine? Aquele que, é... Querido, né, pequeno Pokémon, é minha responsabilidade. Como a guardiã, é... É o meu dever proteger ele. Com tudo que eu tenho, né? Proteger ele com tudo que eu tenho. Mano, essa música é muito boa. Tchan, é... A gente pode, né... Curar ele desse frenesi? Por favor, diga-nos o que nós precisamos. Você vai precisar de alguns balmes, né? Aquelas bolinhas, Luca, lá. Balmes? Querida, o que você tá falando? Ah, eu sou a líder do nosso clã. E... Surpreendentemente, né, eu sei um pouco sobre essas coisas. Tanto quanto você, Lina. Ah... Tá, eu, tipo... Né, mordi minha língua... É... Na primeira vez, mas agora... Eu preciso insistir. Para de me chamar de Lina na frente de todo mundo. Ah... E sim... Ah... Você, né... Você, né... É como a nossa líder, Irina. Você é a nossa líder, Irina. Como eu poderia esquecer que você foi a escolhida? Ah... Você... Ah... Que pode usar, né, as suas flautas celesticas para sumonar os pokémons. E... Tenho cuidado, né, com... A vastidão de Rizui, né? Ela tem cuidado com tudo que tem acontecido, né? Na vastidão de Rizui. Eu aprendi um pouquinho... Ah... Sobre esses frenesies também. É uma... Tem um método especial, né? Que dá pra contê-los. A gente faz balmes, né? Umas pochetezinhas contendo uma mistura... Ah... Com as comidas favoritas do Lorde. Joga nele. De uma distância segura. Não é isso, tia? É... É isso mesmo. Ah... Nesse caso... Eu posso, né... É... Dar conta da comida favorita do Lorde. É... Então... Ele pode, né... Ajudá-lo com... Quando ele usar as... As chamas, né? Pra ajudar a preparar o... Basco Legion. A comida do... Basco Legion. A comida favorita do Basco Legion. Por que, Scam? Mais uma vez... É... Você tá corocosando, né? Salvando o dia. Agora a gente pode fazer nossos balmes... Agora mesmo, né? Sim, vamos ao trabalho. Ele tá ajudando, né, gente? É... Eles estão prontos. Aqui estão os balmes que nós precisamos. Por favor, deixe-me saber se você... Quando você estiver preparada, né? Pra tentar... Procosar o frenesi do Arcanine. Do Lorde Acanarne. Acanarne! Vamos! First things first. Curar nossos Pouki primeiro. Ah, mas apesar de que eu não vou precisar de... Nenhum Pouki, né? É só ficar tacando... Só ficar tacando... As pochetinhas neles. Mas vamos deixar eles curadinhos mesmo assim. Nossa, quanta vida, Drifiblin! Bora! Sou pronta! Você está pronta, Chum? Sim! Tchum, por favor... Faça de tudo pra salvar o meu querido Arcanine. Ele pode finalmente, né? Virar um... Pode finalmente virar um Lorde. Mas é claro que esse frenesi causou a ele um grande sofrimento. Fique... Apostos. O antigo Lorde Acanarne, né? Pode... Poderia devastar... Tipo, mandar um ataque devastador, né? Ao redor dele. Tipo, ela está me falando sobre os ataques dele, né? Tá. Lembre-se que tem que fazer aqueles movimentos lá, né? De dar aqueles dashizinhos. Ok, minhas senhoras. Vamos lá. Gente, que lindo. Ah, e se eu cair na lava? Tomara que eu não caia na lava. Alô, jogo! Tá, ele dá uns... Uns negócios, assim. Nossa senhora! Opa! Tá, então a gente pode fazer isso. Quando ele pular, a gente se joga do outro lado. É isso. Ai! Nossa! Eu acho que eu caí na lava, no caso. Nossa, não deu tempo. Eu não consigo cair na lava. Não dá pra cair na lava. Não dá pra cair na lava. O que ele tá fazendo? Não tá curando ele? Isso? Ah, poxa! Gente! Não, não, não! Nossa, o que eu fiz? Não sei! Morri? Morri, morri, morri! Caraca, é a primeira vez que eu morro nesse jogo? Tá, tudo ficou preto. Desmaiei. Tá, quando ele estiver juntando energia, né? É impossível proporcionar ele. A gente tem que acertar ele enquanto que a gente puder, enquanto ele estiver... Ai! Será que era restartar ou era... Passar? Nice! Vamos pronto. Ui, ainda acertou eu. Me pegou. Não, não é pra pegar os Poki! E aí? E aí? Nossa senhora, é muito difícil escrivar dele. Já vou morrer de novo, gente. Tá, aqui que a gente precisa atacar o quanto de Balmy a gente conseguir. Ah, ele fica corocosado se a gente acerta, entendi. Nossa, não, filho, não! 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 Tadinho. Fica pra frente, não, filha da puta. Você não conseguiu ir pro lado? É só falar que você não consegue ir pro lado. O Neco vai falar comigo, né? Mais, ladinho. Pra cima. Pra cima. O foda é que, tipo, toda vez que a gente fica assim, quando ele coloca o fogo no meio, fica mais difícil de... de achar ele. Ui! Não de achar ele, mas ele, tipo, sempre fica num lado oposto ao meu. Ui, tomei. Ele sempre fica... Ui! Um pouco longe. Aí ele começa a soltar os fogão lá. Olha lá. Aí ele vai ficar lá. E eu vou ter que acertar daqui, cara. Ah, eu acho que eu tenho que tacar uma de cada vez. E aí depois a gente vem aqui e taca mais uma. Tá. Ai! Que bom que ele saiu pra cá e eu fui pra frente, cara. Pra cá, pra cá. Nice, nice, nice. Ui, 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 ui. Ai! Não acredito! Eu morri e eu consegui ao mesmo tempo? Ei! E agora? Eu morri ou eu consegui? Acho que eu consegui, né? Que lindo. Oh! Aquela estranha luz, né? Que deixou o Arcanine e limpou todo o Spice Time Rift, né? O tempo-espaço rift. O teto lá do tempo-espaço. Uma coisa assim. Você tá bem pequenininho. Agora você é grandão. Ganhei o prato de fogo do Arcanine. Prato de fogo. Como isso poderia ser possível? Ai, o Arcanine... O Graulite. Barulhão, hein? O quê? Tem dois diferentes Arcanines chorando agora? Será que era o Lorde Antigo lá em cima? Arrepiei. Puta, eu tô muito arrepiada. É o espírito do antigo Lorde. Ah, agora eu entendo. O papai veio achar o filhinho. Meu pequeno Graulite. Ah, não. Esqueci. Lorde das Ilhas. Arcanine. Você e eu podemos viver agora, né? Nossas jornadas separadas. Será que ele quer? Ah, tá. Tudo vai ficar bem, né? Você é forte. Muito forte do que eu, de fato. Ah, por agora, deixe nós corocosar, né? E... Não sei o que ela disse, não. Ela, tipo... Falou, ah, eu sou guardiã. Agora vá, Lorde Arcanine. Sua... Realme. Seu reinado espera. Ai, gente. Que lindo foi isso, cara. Isso foi muito lindo. Ah... Eu fui o único, né? Que senti como se... Tivesse ouvido o... O grito, né? Do antigo... Lorde Arcanine agora há pouco. Ah, estranho. Certamente... Eu certamente não ouvi. Por favor. Eu espero que você esteja brincando. Eu fico assustado facilmente com isso, né? O que que eu preciso fazer, né? Pra parar de ouvir esses... É... Choros de fantasma o tempo todo. Não precisa se preocupar, Iskahn. Eu estava só brincando. Eu também ouvi, né? A voz do antigo Lorde chamando por nós. E parece que... Ele não era o único, né? Nos observando criar, né? O filhinho dele esse tempo todo. O filhotinho. Tchan, você tem, tipo, todos os agradecimentos do meu coração, né? Por ter ajudado o meu querido pequenininho, né? Agora o novo Lorde Arcanine. Arcanine. Eu... Sinto muito, né? De perguntar isso de novo. Mas vocês, por favor... Vejam se a Irida está bem. Será que ela está de boa? Será que ela ficou assustada? Agora, Scann... Acredito que seja melhor a gente se separar, né? Tchan. Eu fiquei, tipo, só vendo desse lado, né? Ela estava... Você sabe, quando a Lina não... O quanto a Lina... Quando a Lina não queria que o Growlithe evoluísse, né? Para ser o novo Lorde. As pessoas do nosso clã duvidaram, né? Dos seus... Se ela se encaixava como uma guardiã, né? Eu pedi, né? Para que ela... Exigi que ela desse para o Growlithe um treinamento apropriado. Mas ela meio que me ignorou. Esse próprio Pokémon viu seu próprio pai morrer, ela me disse. Tipo... A guardiã, né? Tem que forçar uma criança em sofrimento, né? A todo esse treinamento. Essas palavras me deixaram... Me fizeram, né? Considerar muito. E agora, quando o Arcanine virou, né? O Lorde das Ilhas. E ficou... No frenesi lá, ficou bem louco. Tudo que eu pude... Isso foi tudo que eu pude ver. E sobre os Balmes? Você não se lembra? Não, por favor. Tudo que eu fiz foi chegar tarde e ajudar a explicar sobre os Balmes. Tipo, algo que você deveria ter feito, né? Sem mim. Isso é... Não sei o que é Priceworth. Eu... Realmente mereço ser reconhecida como... Com essa, tipo, contribuição pequena. Ela, tipo... Tá explicando que ela virou, né? Líder do Clã Pérola muito jovem. Com 100 grandes visões, né? Do que isso poderia ser. De qualquer forma, ela tentou respeitar os velhos costumes e trejeitos, né? Assim que ela foi chamada... E ela também foi chamada de, tipo... Ai, como que é o nome? Não é... Aquela pessoa que, tipo, vive só no antigo, né? Por isso. Mas vendo você, eu finalmente vejo. Eu sei o que eu quero fazer. Eu quero proteger essa vasta ilha de Hissui. Nossa senhora! Minha em frente em outra batalha outro dia, Chan. Eu quero batalhar, né? Com o meu parceiro. Até poder crescer forte o bastante. Pra ajudar. Pra ser útil pra você. E procosar os horizontes, né? Do mundo. Bom, mas ela não vai batalhar agora, não, né? Tá bom, obrigada. Parece que eu tenho que agradecer a Lina, né? Por outra lição que eu aprendi. Eu vou avisar pra ela, né? E falar um pouco mais sobre a relação dela com o guardiã Scan. Por aqui é a minha parte por agora, Chan. Eu preciso sair dessa ilha, né? Que ela tá derretendo. Derretene. Mano, que da hora, velho. Foi muito boa essa parte, cara. Foi muito, muito boa essa parte. De verdade. Foi muito boa essa parte. Eu adorei essa parte, cara. Que da hora, cara. Para. Para. Tá. A gente não pode ir na lava, de qualquer forma. Foi muito, 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 muito boa essa parte, cara. Foi muito emocionante. Muito emocionante. E eu não vou parar de falar isso. Foi muito, 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 muito boa essa parte. Eu não vou lá. Eu não vou parar de falar isso. Eu também vou falar isso.